Estamos falando com a dona Jardelina sobre a vida sexual. Oi dona Jardelina. Oi, minha filha. Quantos anos a senhora tem? 116 anos. 116 anos? É. Nossa. Com quantos anos a senhora iniciou a sua vida sexual? Hã? 15. 15 anos? Nossa, tem muitos anos pra ir. Minha filha tá numa pereleca assim, ó. Nossa senhora. Bastendo na natinha. Até hoje? Até hoje eu gosto muito de... Nossa, hein, como deve tá, hein. E hoje a senhora ainda pensa em sexo? Oxe, toda noite. Toda noite, nossa. Toda noite. E esses remédios aí, dona Jardelina? Ah, minha filha, esses remédios aqui... Tem... É... Ano semional, pra eu ficar grávida, porque a única coisa que eu não quero é ficar grávida. Ah... Que eu ainda peguei a fila no dia seguinte. Ah, tá, entendi. Com essa idade a senhora ainda aguenta transar muito mesmo assim? Com certeza, eu adoro isso mesmo. Eu faço tudo que ande no sexo. No sexo? Eu posso dar até aula de sexo. Ah... Então deve passar muito no sex shop, né? Não, não. Eu não quero me arrepender, não. Ah... Meu marido me deixa, não. Ah, tá. Tá bom. A senhora tem religião? Ó, senhora, a minha religião permite que eu faça 99 poses. Pose? É... Pose como assim, pra tirar foto? Não, pose sexual. Ah... A posição, aquela que a gente fica gachadinha assim, né? Eu não sei muito da posição, não. A posição da Rã? Eu não sei fazer, eu sei fazer. A posição da Rã? Não, a posição da Rã, não. Tem como a senhora fazer a posição que a senhora gosta? Ah, não posso falar aqui, não, minha filha. Ah... Não, o pessoal vai viver mais anos. Ah, tá, transar. Vai transar. Aquela minha colega tá com 122 e fala que vive porque... Porque não transa. Eu tô com 116, só fodendo. Eu fode mesmo. Fode, né? Ah, tá. Eu faço sexo oral, anual e bocal. Caraca! Ninguém vive sem sexo. Nossa, a senhora é cheia de saúde, cheia de... Eu sou, cheia de saúde. Eu só tenho uma defesa, só. Eu perdi mordente, anual. Ah, mas aí facilita, né? É, porque eu gosto também de fazer sexo com o bocal. Essa é a dona... O que a gente já falou, meu parabéns, mamãe. É porque eu vi muito sexo com o bocal. Aí eu fiz mal pra saúde. Ah, faz mal. Faz mal pra saúde. Aí faz mal pra saúde. É, vai que saúde. Ah, dona... Essa é a dona Jardilina, hein. Cheia de saúde. Eu quero mostrar pro povo que sexo faz bem pra saúde. Que uma boa goçada... Ô, meu Deus. Pena que é tão pouco. A gente se força tanto. Pra na hora ligar, ó. É, verdade. Ai, meu Deus aí... Pouquinho. Mas eu gosto, não gosto. Nossa, não gosto. Gosta muito ainda. Eu tô com problema que agora... Quando o meu marido me fica checheito... Pega o quê? Pega de jeito. Ah, tá. Aí, no outro dia eu vou estar no hospital. Ah, por isso que tem tanto remédio assim do lado da cama. É, porque o médico ainda não descobriu qual problema que todo mês eu tô indo para o hospital. Ah, tá. Porque é porque eu gosto de fuder. Eu gosto de transar. Eu gosto de fazer sexo. Aí já compra um monte de remédio pra não dar problema. Não, eles não sabem ainda a causa da minha entrada no hospital. Eu não falo porque ele não faz... Não vai proibir a senhora a gente transar. É, eu transar e eu não vou viver sem sexo. Ah, verdade. Eu não me livre. Se eu viver sem sexo, é um louco. É verdade. Eu quero viver mais uns 160 anos. Sabe o que eu quero ver? Esse é o segredo de quem quer viver até os 115, 160 anos. É só fazer um sexo, amor. Sexo, amor. Nem falo nem sexo. É fazer amor. Amor. Naquela hora é só amor, amor. Amor, amor. Nino diz aquela música assim. Eu quero mais, eu beijar uma boca. Eu quero mais, eu beijar a boca. Eu quero mais, eu ser feliz e beijar a boca. Eu tô tremendo assim, minha vida. Porque quando eu falo sexo, eu já fico... Fica nervosa, né? Fico nervosa. Com vontade de dar aquela voz ali. É, entendo. Essa é a dona Jardilina. Dá um tchauzinho, dona Jardilina. Ó, ó, eu tô tremendo. Tchau. Tchau. Viva, viu? Viva uma coisa no sexo de figura, com camisinha. Que você não puder com camisinha, usa a fila do dia seguinte. Mas não engravide, não. Não volte muito filho no mundo, não. Porque filhos dá um problema, danado. É, isso aí. Tchau, Jardilina.